Olha, 12 municípios sergipanos estão na mira do Tribunal de Contas, hein? Na sessão desta quinta-feira, o Pleno aprovou o pedido para a realização de auditoria na área da saúde. Os auditores do TCE vão fiscalizar os seguintes municípios. Capela, Feira Nova, Gararu, Laranjeiras, Malhada dos Bois, Nossa Senhora das Dores, Riachuelo, Graco Cardoso, Divina Pastora, Porto da Folha, São Miguel do Aleixo e Siriri. Durante a sessão do TCE, a conselheira Angélica Guimarães apresentou o relatório prévio com o diagnóstico sobre a situação das ações na atenção básica dos 12 municípios, que serão alvo de auditoria. Foram observadas despesas efetivadas pelos Fundos Municipais de Saúde no período de 2014 e 2015. Os técnicos identificaram que alguns municípios apresentaram resultados insatisfatórios. Segundo a conselheira, a auditoria vai fiscalizar condições de funcionamento das unidades de saúde, quadro de servidores, a carga horária e a escala de trabalho, além da compra, distribuição, estoque e descarte de medicamentos e materiais médico-hospitalares. Obrigado. 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 Obrigado.